E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, rapaziada. E hoje estamos aí com dois carroins, um Mustang e um GT-R. Pois é, galera. Qual desses aí vocês acham que vai chegar mais longe, hein? Deixa nos comentários. E mais uma coisa, assim como no episódio passado nós usamos uma BMW M3 do Need for Speed Most Wanted, mas nós usamos com tráfego. É isso mesmo. Então, hoje nós vamos fazer igual. Nós vamos fugir da imundação, da enchente com tráfego, só que com outros dois carros e ver qual que chega mais longe. Já deixa nos comentários aí qual que vocês acham que vai se sair melhor. Já estou com a camerazinha de volante ativado ali mesmo. Beleza. Tá show de bola assim, né? Bom, deixa eu ver o carro é automático. Ah, beleza. Tem modo esportivo, só tem o modo D. Fechou. Vamos organizar a subidinha da água aqui e bora. A subida da água já está pegando, então. E estamos aí com o tráfego ativado. Vamos que vamos ver qual carro vai se sair melhor aqui. E eu acho que o Mustang tem mais chance do que o GT-R, hein? Ele é mais bruto, ele aguenta mais batida e provavelmente vai bater em algum momento aqui. Mas olha só, tem tráfego aí. Olha o GT-R ali, ó. Olha o GT-R passando, hein? Vamos lá. Caraca, vai ser complicado. Olha o Most Wanted ali, vocês viram? Vocês viram o Most Wanted? Aqui eles se matam. Ai, ai, ai. Tá parado aí por quê, tio? Sai fora. Vamos, baixa a câmbio, tio. Tem hora que isso aqui não quer... Ai, 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 ai. Nossa, barulhando o GT-R, hein? Bonito. Vambora. Cara, complicado, velho. O trânsito complica muito a tua vida. Ih, olha aí, ó. Já se ferrou. É, o Most Wanted tá aí pra ferrar com a gente, hein? Ai, ai, ai. Agora eu quero ver. Bom, pelo menos a gente tá mantendo uma velocidade boa. Tamo sempre se mantendo... Tá, vamos se mantendo acima dos 100, né? Estamos se mantendo mais acima dos 90, na verdade. E tá dando pra conseguir. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Ai. Vai se inscrever, não deixa pra depois. Mano, importantíssimo que vocês deixem o dedão no like. Tá, o dedão no like tá muito importante pra mim. Porque recém voltei a postar depois de 3 semanas parada. Então vai deixando aquele dedãozão no like pra ajudar, pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. Fechou? Ui, 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 ui. Tá maluco? Aí, beleza. Vamos que vamos. E deixando o dedão no like, vocês estão apoiando demais o canal, galera. E não custa nada pra vocês. Beleza? E não se esqueçam, manos. Acionem o sininho de notificações aí. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Caraca, mano. O problema é que aqui eu queria ter pisado, tá ligado? Bora. Nossa. Bora lá. Bora, carro. Baixa a câmbio aí e acelera, velho. Aqui é o local de pisar. Ai. Achei que eu ia bater feio ali. Vai não bater, tá ótimo. Cara, cadê a água? A água tá lá embaixo. Nossa. Carro caindo na cratera. Mais do que normal. Cara, será que se eu chegar naquela parte do barro, será que eu vou conseguir passar? E agora? Nossa senhora. Aqui eu vou demolir com tudo. Bom, depois eu me preocupo com aquela parte do barro, né? Por enquanto a minha preocupação tá aqui. E não demolir com o carro. Ah! Consegui. Bora. Nossa, eles aceleraram ali, impressão minha. Isso aí. Ai, ai, ai. Não vem de frente não, caramba. Vamos, vamos lá. A água tá começando a chegar perto. Se não é muito bom, não. Nossa. Vai pro outro lado da pista. Ainda bem que aqui não veio o carro agora no meio. Também se viesse a gente tava lascado. Cara. Mustang tá saindo bem, velho. A gente tá se saindo bem com Mustang, hein. Nossa, fui eu falar. Ah, buzina pra tua mãe. Que é isso? Não sei. Ah, o cara saiu voando ali, velho. Ah, bati embaixo. Não quebrei o cárter. Tá ótimo. Não quebrando o cárter. Nós estamos... Nós estamos bem. Caraca, esse carro aqui é um tanque de guerra, hein. Aguentou uma pancada e tanto. Isso aqui tem as pedras. Cara, com o tráfego, a coisa complica muito. Se eu tô correndo contra o tempo, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar pra desviar os troços aqui. Ah! Nossa, entortei a roda. Entortei muito a roda. Vou dar um reset no carro rápido. Pronto, resetei. Vai, 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 vai. Vamos embora. Literalmente dei o reset só pra começar de novo. A água ainda não nos buscou. Vamos embora. Cara. Estou se dando bem. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer dois resets por carro só. Esse aqui já consumiu um reset. Então não tem uma reset... Tem mais um reset só pra ele. Isso se a água não nos pegar. Se a água nos pegar, já era. Aí não tem reset. Esse barulho bonito do GTR, hein? Ai, ai, ai. Vem pro lado. Vai! Distracionou um pouquinho, não dá nada. Vamos que vamos. Isso aí. Cara. Ele não tem... Não tá acelerando tanto quanto eu queria, mas assim... Chegamos no posto. Ele tá aguentando bastante. A água tá ali embaixo já. Opa. Aí, aí. Perderam o para-choque. Ah, também uma cratera ali no meio da estrada, né? Cara. Vamos lá. Nossa. Ai. Volta. Vai. Vai, 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 vai. Vai que ainda dá tempo. Não posso me afobar e acertar um carro. Se eu parar pra fazer o reset agora, eu perco. Sai, 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 sai. Só uma raspadinha. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Aqui eu tô subindo bem. Dá pra despistar. Nossa. Nossa. Vai, tio. Ai, tá muito molhada a pista. Vai, carrinho. Eu não tô chegando pra frente. Ai, caraca. O que que eu faço? Nossa, o cara bateu ali. Ah, passei. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Ai, se jogou contra mim. Nossa, sai fora. Minha, nossa. Tenso a situação. Muito tenso. Eu não tô enxergando bem. O capô tá tapando um pouco minha visão. Isso. Consegui distanciar da água de novo. Cara, tô chegando no topado. Tô chegando na parte do deslizamento. Ih, agora. O que que eu faço? Como é que eu vou passar na parte do deslizamento? Na parte do deslizamento eu vou meter em segundo o tempo todo. Meti a segunda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Só preciso passar daqui. Tá indo, tá indo. Ele tá conseguindo, hein. E aí, e aí? Será que vai? Será que vai, galera? Será que vai? Sai fora, sai fora, sai fora. Passei. Passei. Passei do deslizamento. Consegui. Finalmente passei do deslizamento com um carro. Não imaginei que ia dar certo com esse aqui. Parmaridade. Agora, aqui pra frente eu não conheço mais nada, rapaziada. Mais nada. Nossa, aqui a subida é muito íngrio. Vira. Bora. Aqui, agora complicou, porque eu não sei nada o que tem aqui pra frente. Vai, acelera, acelera, acelera. Ah. Nossa. Dá o reset, dá o reset, dá o reset. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, faz a curvinha aqui, faz a curvinha aqui. Não, 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 não tem uma resete pra dar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, caramba. Bora. Bora que eu vou conseguir. Acabou o reset e a água não nos buscou. Ah. Consegui desviar. Bora. Bora que eu acho que eu consegui, eu acho que eu terminei. Acho que finalmente eu consegui vencer uma. Vamos, tio. Cheguei. Caraca, mano. Esse é o primeiro carro que chega aqui. O primeiro. Mustang foi o primeiro a chegar no topo. Rapaz. Que complicado, hein. Bom, ainda tem o GTR. Vamos de GTR agora pra ver qual é que é. Bom, mano, eu estou aqui com o GTR e ele é manual, galera. Quem diria, hein. Ui. GTRzinho manual aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ah, o barulho dele tá bonito, hein. O barulho dele tá bonito. E ele tem uma resposta boa de curva também. Cara, o GTR anda muito, velho. O GTR anda muito. Ah, o GTR anda pra caramba, velho. Na moral. Lembrando, dois reset. Se a água não nos pegar. Se a água não nos pegar, já era. Acaba tudo. Ah, fala sério. Você jogou de frente comigo? É isso mesmo, cara? Poxa. Inacreditável, hein. Eu só não entendi que tipo de tração esse carro tem. Se tá com tracionado nas quatro ou se tá só nas traseiras. Não dá nada, não. Vamos embora. Nossa, o GTR anda. O GTR anda pra caramba. Anda muito mais que o outro. Acho que com ele a gente chega lá também, hein. Olha, bem que agora eu tô empolgado, né. Cheguei com um carro lá, tem que chegar com outro. Tá mais que esse aqui é mais rápido. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, o tráfego tá me atrapalhando demais dessa vez. Tá vindo muito carro na contramão que antes não tinha vindo, não tava vindo. Não dá pra usar mais a contramão aqui. Agora não tô conseguindo usar. Vamos, vamos. Cara, a hora que a turbina vem pra encher, esse troço pega, hein. Aí o sopro pegando com tudo. Ui, sai fora. Cara, o carro não distraciona, velho? Eu não tô entendendo que tipo de tração esse carro tem. Ou será que ele tá com o controle de tração ligado? Boa pergunta, né. Agora eu não sei. Ei. Sai fora. Caraca, entortou muito o volante naquela batida. Muito mesmo. Ah, não. Eu vou resetar o carro, não tá dando. Aí, bora. Cara, esse carro é tracionando nas quatro, velho. É por isso que eu não tô derrapando. Ah, deu reset muito perto da... Da largada. A gente ainda tá muito perto. Opa. Se eu precisar dar um reset agora, eu tô ferrado. Aí eu vou ficar sem nenhum. Vai lá. Bora, bora. Nossa, deu 140 aí, hein. Sinto muito, tio. Segura que cobre. Vamos, 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 lá, tio. Cara, é muita velocidade. Se tivesse uma estrada decente aqui, pelo menos... Porque tá osso. Nossa, abusei ali. Ali eu abusei. Barbaridade. Barbaridade. Eita. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Cara, pensando numa dificuldade insana, mano. Mas insana. Barbaridade. E o volante, coitado aqui, tá sofrendo. E eu tô suando. Ai, ai, ai. Ah, fala sério. Tortou tanto assim uma batidinha dessas? Bora. Já recentei pela segunda vez. Já era. Ai. Já caí no buraco. Cara, qualquer batidinha com essa dianteira desse carro aqui, a gente estraga o carro. Vamos lá, vamos lá, que a água tá bem longe, viu. Isso que eu tô andando demais com esse carro. Também tô sentando o pé no freio. Sai, 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 sai. É tracionado, com certeza, com certeza, com certeza é tracionado nas quatro isso aqui. Ela não tá derrapando nada, nada, nada. E a aceleração bruta do jeito que tá. Nossa, eu passei rápido demais ali, hein. Nem senti o buraco. Bora. Ó, chegamos no posto. Eu sabia, esse carro chega no final. Então, eu não cometer nenhum erro mais, chego no final com ele. O problema é não cometer esse erro, né. Ó. Se der um tostão com essa frente aqui, já era. Quebra tudo. Vai, 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 vai. Aí. Isso. Vai, vira. Bom demais. Dá pra ir na contramão aqui, bastante. Tá vindo o carro, agora tá vindo. É, aquele ali, eu não tinha enxergado. Nossa senhora, sai da frente. Ó, o outro freio. Caraca, mano. Ah, aqui vem a água, mas eu sou tração nas quatro, se eu não me engano, né. Nossa. Ai. Quebrou? Não. Dá pra andar, vambora. Isso aí. Ai. Bora. Isso. Sai, 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 sai. Vamos lá. Que isso? Ah. Ah. Essa não. Ah, entortei o carro, velho. O carro saiu todo torto. É, dançamos. É. Fazer o que, né. GTR já era. Bom. Temos os dois resetts. E ainda assim caímos na água. Olha, se não tivesse acontecido aquele acidente na minha frente, provavelmente a gente teria chegado no final. Mas faz parte, né. Isso aí, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam. Deixa o like, as suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.